Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Professor, obrigada por vir. Obrigada também pela presença de vocês. A gente vai fazer máximo 12 minutos de entrevista. Por favor, se identifique com nome e veículo. Boa noite, professor Voivolda. Não foi uma estreia esperada. Estrear com derrota, ninguém quer estrear. Nos fala do desempenho da sua equipe. E o placar, é uma pergunta que todo mundo faz. O placar foi justo, professor? Boa noite, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Boa noite. Acho que principalmente tem que analisar o rendimento do primeiro e segundo tempo. O adversário fez um gol muito cedo. Oito minutos, uma bola parada, o rebote. Isso complicou a gente. O time, no primeiro tempo, criou a situação desse gol. O adversário fechou as linhas. O segundo tempo, o time continuou buscando diferentes alternativas para chegar ao gol. Tivemos em campo, em campo, muitos atacantes. Trocamos jogadores para virar o jogo. Não puder. Eu acho que não esperávamos este resultado. É futebol. Chimi, eu estou convencido que o Chimi tem o personalidade, e o jogo, e o funcionamento. E que acredite ao torcedor, que acredite em você, porque este Chimi vai responder quando tenha que responder. E a justiça do marcador, acho que é injusto, mas é a minha opinião. O adversário vem fazer o seu jogo, e nós não podemos quebrar a resistência do adversário. Boa noite, novamente. Em um determinado momento do segundo tempo, deu para notar muitos torcedores cobrando substituição, pedindo a entrada de atacantes, e você acabou fazendo. E deu para notar que eles queriam com pressa, pressa, pressa. Você, digamos, não digo que demorou, mas você estava aguardando algo diferente da equipe que estava em campo, ou é porque também tinha que preservar os atletas que estavam no banco de reservas, afinal, uma rotina muito intensa, muitos jogos, e aí você imaginou que poderia utilizar determinados atletas, por exemplo, Romero, Kaiser, Moisés, em alguns minutos da segunda etapa. É uma boa pergunta. Eu acho que os primeiros três, o cambio, foram no minuto 10, eu chamei durante o minuto 10, e foram no minuto 11 ou 12. É muito cedo, ou seja, que não sei se o torcedor o pediu antes, antes seria o minuto 5, mas para fazer um cambio no minuto 5 do segundo tempo, é o preferível fazer no entretempo, e não gasto uma janela de cambio. Então, essa é a minha avaliação sobre o trocas. Depois, eu tenho que pensar também, 12 minutos, acho que foi aos 10 e aos 11 entrou, aos 12, não sei, três, três cambios, foram três cambios. Depois fiz um, e tem que sempre ter a cabeça fria, porque falta muito tempo, e não posso, não posso, não posso, não posso ficar sem nenhum cambio, ou pode acontecer muitas coisas, ou durante o tempo que fica por jogar. O troca de Vitor Ricardo, eu não tinha pensado fazer, e ele sentiu uma molestia, um queimbre, e tivemos que fazer. Então, eu acho que não é só por defender ou não, mas essa é a explicação que você me pergunta. Boa noite, Eduardo Trovão, do Futebolês. Existe a possibilidade desse resultado frustrante e inesperado, como você disse, impactar nessa viagem para a Argentina, se tratando de uma outra competição, de um rival com um nível completamente diferente também, e tal. De que forma conversar com os jogadores para deixar isso separado e conseguir focar só no jogo com o River? Impacta hoje, hoje impacta, nós buscamos ou procuramos em todo momento ganar jogo, encontramos um gol de adversário, um minuto 8, e enquanto se impacta amanhã, não, nós trabalharemos nossa cabeça para recuperação muito rápida, é o que temos que fazer, não é a primeira vez que acontece, e este time tem que ter uma recuperação muito forte, e enfrentar o partido com o River, e prepará-lo bem, desde todo aspecto, aspecto emocional, aspecto tático, aspecto físico, com a recuperação de atletas, e eu acredito que o time vai poder fazer. Foi, foi, Dan, amanhã vai ter um negócio diferente, vai ser, eu achei bacana, certo? A luta tem que ser dentro de campo, fora de campo, todo mundo tem que se falar, se organizar, os clubes. Vocês irão no voo para a Argentina, e o Cuiabá também vão no mesmo voo de vocês. Isso é uma atitude bonita, que o Fortaleza cedeu passagens para a equipe do Cuiabá, e também para a Argentina amanhã. Como é que você fala sobre essas duas equipes que jogaram ontem, e amanhã estarão viajando juntas? Não, a rivalidade está dentro do campo, o amanhã é outro dia, e somos profissionais, e somos pessoas, e trabalhamos todos no mesmo ambiente de futebol, não há nenhum problema com isso. Eu vou ao campo como a todo campo, não significa muito a diferença em quanto a minha responsabilidade para o planejamento de jogo. Isso é o primeiro lugar. É verdade que é um adversário muito competitivo, é um adversário que ganhou a Copa Libertadores, e que está em um bom momento na Liga Argentina, com bons jogadores. Como fazemos nós para igualar e superar esses adversários? É futebol, nós vamos a trabalhar, enfrentamos adversários também, com muita qualidade, River é um deles. E trabalharemos todos os aspectos, como mencionou antes, o primeiro aspecto emocional, a partir de amanhã mesmo, e o tático e o físico, o físico é a recuperação, e o tático temos o amanhã e o dia, o terça, para trabalhar esse aspecto, mas tem que trabalhar. Voivoda, voltando ao jogo de hoje, foi o jogo que você sentiu mais erros de passes do time, que teve mais erros do próprio Fortaleza mesmo, do que acertos do adversário? Erramos passes, no primeiro tempo houve erro de passes, o campo não estava em boas condições, por esta chuva que está acontecendo neste último mês, a bola não roda, não é só oponer as desculpas, mas também a velocidade de jogo não é a mesma que em um campo em boas condições. Mas além disso, temos que rodar a bola com maior precisão, ante adversários que propõem este tipo de jogo. O adversário encontrou o gol cedo, fechou suas linhas, não há muitos espaços, e quando em poucos espaços tem que ter muita precisão em passes, ou principalmente em zona final. Aí muitas vezes há entre oito jogadores adversários, e passes têm que ser muito precisos. E, bom, esse é o que domina o futebol, ou precisão com velocidade, aí você pode fazer a diferença. Para também, para tentar, há que tomar riscos nesse tipo de passes, e eu prefiro perder bola com passes com riscos, e não passes de segurança. Hoje, perdemos passes fáciles também. Tem razão nisso, e vamos melhorar. Voivolda finalmente apareceram as datas, graças a Deus, as finais do Campeonato Cearense, dia 22 e 24, agora, dia abril. Vai apertar um pouco, mas tem que jogar. É a decisão, e é importante para o Fortaleza tentar o seu tetracampeonato. Agradou o Voivolda as datas? Não sei se agradou, eu necessitava saber as datas, isso é o principal, então, já sabemos as datas, temos que fechar o Campeonato Cearense, o Campeonato Cearense é o Campeonato de Estado de Ceará, para uma maior... Eu acho que é um campeonato que tem sua importância, ou para o povo cearense. Então, isso tem que ser cada vez com a organização. Eu acho que é muito difícil organizar, não? Com muitos partidos, eu acho que eu considero legal que podamos fechar o pronto este Campeonato Cearense, porque a gente lutou e trabalhou para chegar ao final, neste caso, o final... E Caucaia também merece jogar uma final contra a gente. É isso que eu considero. Voivolda, vocês enfrentaram hoje a equipe que tem a média de idade mais alta do Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogadores experientes, com muita qualidade. E o contraponto, por outro lado, você tem utilizado cada vez mais jogadores jovens. Você colocou o Depietre no ano passado, produziu, o Hércules vem tendo sua oportunidade, o Sebadius ainda é um jogador muito jovem, e hoje você deu a oportunidade para outro jogador jovem, que é o Vitor Ricardo. Você acha importante esse processo de conhecer novas peças, de ir integrando, e que podem ajudar você na sequência de um ano tão complicado, um ano tão intenso, com muitas partidas? Eu acho que sim. O jogador jovem, eu necessito também o apoio do torcedor para isso. O torcedor de fortaleza é muito exigente, e está bem. Necessitamos essa exigência da parte deles. Necessitamos o apoio. Ou também, muitas vezes, eu escuto, e sempre estamos esperando qual é a contratação, uma contratação muito boa, e estamos esperando. E eu quero valorizar também o trabalho de base, de que se sentem com um sentido de pertenência também. Que o fortaleza também tenha orgulho. Este jogador inicia sua carreira em fortaleza, ou Hércules, ou Vitor Ricardo, ou Max, ou de Pietri, que é muito jovem, ou Ceballos. Os jogadores do mesmo estado de Ceará, eu acho que é muito legal isso, ou para a gente também. E eles necessitam apoio, não é? O primeiro que... Hércules joga mal, Hércules não serve mais, e vamos atrair um que... Não, tem que continuar confiando em eles. E são bons jogadores para que Boiboda oponga o primeiro partido. Eu confio neles, e agora é o momento de sustentar isso. E eles jogam muitas vezes hoje com 20 mil, outras vezes com 40 mil, ou 60 mil pessoas. E são jogadores que têm personalidade para jogar, e são muito jovens, e eu acho que estou muito agradecido também a todo o elenco. E aqui vai jogar o que eu considere que tem que jogar. como sempre ha acontecido. Não há nomes, ou diretamente os rendimentos. Muito obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais. Obrigado.